Bom dia, novamente, nove e meia da manhã, quarta-feira, dia 25 de maio de 2015, Rodovia Regis Bittencourt, BR-116, sentido sul, estamos aqui passando já, estamos no estado do Paraná, estamos aqui perto do posto Pelanda, acho que é Campina Grande do Sul já, Wendel, Antonina, faz parte do litoral, detalhe, esse é o segundo vídeo, fazendo um vídeo aí do outro vídeo anteriormente, procura ali, eu vou pôr o título ali, eu acho que sem experiência, alguma coisa nesse sentido, vídeo 1 e vídeo 2, esse seria o vídeo 2, sobre, deixa eu dar uma ajeita aqui, que eu acho que tá meio torto, deixa eu bem centrado aí, aí, é, tá mais vendo, então galera, o assunto é relativo ao primeiro emprego, eu não tenho experiência, eu não consegui vaga na empresa, como eu falei no vídeo anterior, procure aí pra você se inteirar do assunto, o lance de você não ter oportunidade de ir pra estrada, tudo bem, é difícil, muito difícil, haja vista se tratar de patrimônio, outra coisa, o patrão, as empresas grandes, elas não pensam tanto assim no, no fator de, caminhão, de você bater alguma coisa, porque isso tem seguro, cobra, o maior medo deles é, perder o cliente, né, às vezes a pessoa não tem experiência de estrada, derruba a carga, estraga o material, estraga a carga, aí, acaba perdendo o cliente por causa disso, daí vem outra empresa com funcionários mais qualificados e toma aquele cliente, então, o patrão normalmente observa muitos detalhes, é, mas eu não tenho oportunidade, ninguém me dá oportunidade pra ir pra estrada, eu queria tanto, queria tanto, é, o fator dos grandes empresários, eles pensam dessa forma, eles não, o maior valor de uma grande empresa é o cliente, então, ele não pode perder o cliente, o caminhão tem seguro, a carga tem seguro, mas o transtorno que isso dá, se você tombar uma carga ou perder a carga durante uma viagem, e, é, derrubar alguma coisa assim, aí você, o cara acaba perdendo o cliente, né, companheiro, e o fato seguinte também, né, às vezes você tá ali batalhando, você chega na empresa, como eu falei no vídeo anterior, a empresa é pequenininha, caminhão ruim, caminhão velho, frete ruim, a você, pra conseguir a vaga, você promete o mundo e o fundo, como eu falei ontem lá pro Lucas, que foi me visitar, companheiro que era amigo virtual aí no Face, foi lá me visitar, me conhecer, ele me perguntando, eu falei pra ele, é o seguinte, Lucas, é, as empresas, elas preservam muito o cliente, sem cliente não tem, não tem caminhão, não tem funcionário, não tem como, então, tem que ter o cliente, por isso que eu sempre digo, preserve bastante o cliente, é a coisa mais importante com a empresa, acima dos caminhões e das coisas, é o cliente, em si, tem que se tratar bem, tem que ser bem educado, tudo, o cliente é tudo pra nós, e nem de detalhe, o cliente sempre tem razão, aí você arruma serviço aí numa transportadora pequena, um caminhãozinho velho, ruim, e você não tem nenhuma experiência na carteira, primeiro registro, daí você vai lá, não, eu sou um cara honesto, sou trabalhador, eu não falto, eu sou bom nisso, eu vou aprender, eu sou humilde, eu gosto disso, eu gosto disso, beleza, aí você entrou lá, o cara te contratou, deu uma confiança pra você e você continuou, começou a trabalhar na empresa, aprendeu um pouco os mais velhos, aprendeu um pouco outro, aí você passa 5, 6 meses, você já comenta, é, porque essa bosta desse caminhão não presta, porque essa linha é ruim, porque aquele gerente lá é um filho da puta, porque não sei o que, porque não sei o que, aí começa a aparecer as garras de fora, entendeu, e alguém tá observando isso, você foi lá, prometeu um monte de coisa, mesmo que não seja aquilo que eu falei, não sei, 100%, não há honesto, procure contribuir pra que a empresa tenha, vá pra frente, não pra trás, se você vê alguma coisa errada, procura mudar, procura dar opiniões, procura dar palpite, pra que as coisas melhorem, pra que a empresa vá bem, e não ficar criticando, puxando a empresa pra trás, sempre procure dar uma visão otimista daquilo, procure melhorar, se você vê algum erro de algum parceiro, procura corrigir, e não entre num embalo de motorista antigo, cheio de vício, a empresa não gosta, de cara que tem motorista cheio de vícios, que vem de outras empresas, que vem trazendo problemas, procure sempre achar uma solução pra aquilo, e não aumentar o problema daquilo. Fui trabalhar uma vez numa empresa, que era, recente tinha começado, que era a transportadora grande ABC, primeiro dia, eu tava, fiz teste, psicoteca, tudo aquela coisa, era toda, eu tava super contente, tinha pouca experiência em carteira, eu tava animado, quando, primeiro dia, o cara chegar lá, os motoristas antigo, falaram, ó cara, aqui é um negócio seguinte, se você não, não, não meter a jiboia aí, você não sobrevive, meter a jiboia aí, é, jiboiar, sabe o que que é jiboiar? Comprar diesel do tanque, falam jiboia por causa das mangueiras, né, mangueira onda grossa, assim, o cara coloca no tanque ali, rouba o diesel da empresa, e sai vendendo, a metade do preço que vem no poço, pra poder ter dinheiro durante a viagem, a empresa paga mal, o cara tem dificuldade, porque a empresa é pequena, alguma coisa no sentido, o salário aí, os caras começam a roubar da empresa, não entre nisso aí, não faça cachorro com nota de borracharia, nota de refeição, trabalhe certinho, procure, é, dentro, dentro da, da, das condições, se tiver muito apertado, tiver alguma coisa, explica pro patrão, trabalha certinho, procure trazer as coisas dentro do... Cuidado, excesso de velocidade. Procure trazer o... Uma planilha de como funciona, como que tá na estrada, não entra no embalo do motorista antigo, essa empresa, quando o cara falou isso, eu saí nem um dia, posso mostrar o meu registro da carteira, eu fiquei um dia registrado, falei, ó, meu amigo, não aprendi a roubar e não vou roubar, porque os caras falaram, ó, se você não fizer isso, os caras sacadeem com você no posto, é, furam o teu tanque, furam o teu pneu, é, jogam o caminhão em cima de você, eu falei, então, pra mim não serve essa empresa, eu saí, pedi a conta, falei pro direita, ó, tem uma máfia aí dentro da tua empresa, abre o olho, não, mano, eu falei, não sei, não vi nada, mas tem uma máfia aí, essa máfia pode queimar você futuramente com um emprego melhor, então não entra no embalo desse negócio de motorista antigo, que é assim, que é aquilo, aprenda o que é certo, o que é errado, descarte fora, tire fora, não vá no embalo dos outros, isso aí é, acaba indo pro seu currículo também, as coisas boas vão pro currículo, e as coisas ruins também, e eu sempre digo que seja humilde, procure a presença, você tente sempre, por mais humilde e menor que seja a empresa, nem que seja uma pequenininha que você esteja que carregar lá com a Kombi, mas procure sempre trabalhar dentro da honestidade, pra você trabalhar tranquilo, e não ter problema, amanhã depois, tudo isso vai servir como experiência pra você futuramente, porque se você rouba da empresa, a empresa vai acabar ficando mais fraca, e você não dorme tranquilo, não é bom, então se você pegou um emprego aí, de uma empresa pequena, que você vê que tá muita coisa errada, manutenção tá ruim, procure solucionar, faça uma conversa com os amigos, procure se manter ali, até você pegar uma experiência, adquira aquilo como um currículo pra você, mais tarde você tá numa grande empresa, procurar um bom emprego, ter uma boa referência, daquilo que você, daquela pequena experiência que você teve, porque as grandes coisas começam de baixo, integral, pequeno, você não consegue chegar num patamar grande, indo lá em cima já, você começa subindo devagarinho, ter paciência, que nem eu falei, vai pegando, seis meses de experiência, oito meses, um ano, se daí você vai ter um carimbo na carteira, vai sendo registrado, e assim que começa, você não vai ter um, uma dor de cabeça, esqueça as coisas erradas, tem muita gente que não consegue servir isso aí, porque às vezes não sabe das coisas do passado, às vezes tem algum BOzinho aí, alguma coisa, então procure sempre verificar esses detalhes, mantenha sempre com o nome limpo, que é um bom começo, adquira experiência, pra você poder conseguir um emprego melhor, interesse que seja uma empresa pequenininha ou uma empresa grande, procure trabalhar sempre dentro da honestidade, você sendo honesto, trabalhador, com certeza você vai pra frente, não humilhe, não fique falando mal da empresa nenhuma, sempre fale bem da sua empresa, independente do que seja, se ela for ruim, procure dar opiniões pra que ela melhore, se você pegar um tempo de experiência, depois você tem a possibilidade de melhorar, pegar um emprego melhor numa outra, em firma maior, mas sempre, nunca guspa no prato que você comeu, procure sempre trabalhar dentro da honestidade, que você vai longe, é o caminho, hein, observe esse detalhe aí, um abraço galera, tudo de bom!